Voltamos com o nosso Tarobacidade para trazer um tema que é recorrente aqui, porque a gente tem que sempre voltar a esse assunto. Como a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que falar também de violência contra crianças e adolescentes. No início de abril, um caso de bullying envolvendo o falecimento de um pré-adolescente chocou o país. Carlos Teixeira, um menino de apenas 13 anos, morreu dois dias após ser agredido por colegas dentro de uma escola estadual em São Paulo. O bullying, comumente sofrido por crianças e adolescentes, pode acontecer em qualquer ambiente, mas também no ambiente escolar, né? E pode afetar também pessoas adultas. É um fenômeno caracterizado por violência. Tema de extrema importância para a gente tratar agora com o diretor e professor Rosimar Baú e com o pedagogo Ricardo Pereira Munhoz. Professor Rosimar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, satisfação mais uma vez estarmos aqui. Ricardo, bom dia, bem-vindo a esse debate aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Um bate-papo, né? Porque traz reflexões. Como eu falei, o bullying pode ocorrer em qualquer ambiente, no trabalho, no clube e também na escola, onde a gente deixa nossos filhos, né? Com essa autorização para que eles fiquem sozinhos sem a gente. E assim é em vários setores da vida. Professor, antes da gente entrar no tema do Carlinhos, né? Tem a lei do bullying agora que vem garantir outros direitos e outras coisas relacionadas já ao bullying, que já eram previstas, né? Mas essa lei reforça isso. Eu gostaria que a gente começasse por esse tema. Na verdade, dia 12 de janeiro desse ano, os legisladores fizeram a lei para o anti-bullying, que foi publicada dia 15 de janeiro. Esta lei, ela traz perspectivas, fundamentação, inclusive punição para aqueles que praticam o bullying e também vem trazer alguma preservação para aquele que sofre o bullying. Então, queiram ou não, nós já temos algumas situações prescritas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, também tem no Código Penal, mas agora os legisladores vieram à tona trazendo uma concretização. Então, vamos supor, o adulto que pratica bullying, ele pode ser penalizado com isso, sofrendo até prisão. O adolescente, ele tem que reparar aquilo que ele fez e tem todas as medidas socioeducativas. Pais do aluno que comete o bullying podem ser também penalizados de alguma forma? Sim, claro, sim. A lei, ela é para os adolescentes de uma forma e para os maiores de idade. Então, qualquer pessoa que venha praticar alguma forma de bullying, elas poderão ser responsabilizadas. E hoje, nós como escola, temos que trabalhar tanto com o adolescente ou o ser humano que sofre o bullying, como também temos que trabalhar com aquele que é o agressor. Pratica o bullying, até porque ele é uma criança em construção, um adolescente, num processo aí de personalidade. Agora, é importante também essa responsabilização para os pais, porque faz com que todos nos envolvamos de fato com a situação. porque, Ricardo, também vejo situações que ocorrem assim, que o pai prefere que o filho seja aquele que pratica o bullying, porque passa aquela imagem de, ah, ele é forte, ah, ele não sei o quê, ele não é um banana que recebe o bullying e fica quieto. Então, os pais têm que entender também que, gente, que não é por aí, né? Tem que estar atento ao seu filho, tem que conversar e buscar saber se não é o seu que pratica o bullying. Exatamente, porque, como você mencionou, os filhos, hoje em dia, a maior parte do tempo passam dentro da instituição de ensino, os pais em casa, trabalhando e assim por diante. E há muitos jovens, adolescentes, crianças, que estão à mercê desses perigos. Só reformulando e colocando para o público a lei que o professor Baú coloca, ela é a 14.811 do Código Penal. E essa lei, ela destaca também que a questão do bullying, ela é a violência física, mas não apenas violência física, a psicológica também, que a gente tem muitos casos recorrentes dentro das escolas, principalmente. Ó, vou destacar a situação que a gente comentou, né, no início, da Michele de Lima, que é mãe do Carlinhos. Ela contou que aquela não foi a primeira vez que o filho foi coagido e agredido no colégio, né? Que em março ele apanhou por causa de um pirulito, o menino arrancou da mão dele e, quando ele pediu de volta, o menino deu dois socos no nariz dele, esse aí é o Carlinhos, que a gente está falando aqui. Arrastaram ele pelo pescoço, foram para dentro do banheiro, onde fizeram um vídeo dele machucado. E no caso de Carlinhos, o menino contava sobre os episódios para os pais, né? Mas nem sempre é assim. A gente sabe, né, professor Baú, que muitas das crianças, às vezes, não vão chegar em casa e não vão compartilhar ou dividir com os pais que estão sofrendo o bullying. Aí, de repente, os pais vão descobrir quando o pior já aconteceu. É, o bullying nada mais é que um desequilíbrio de poder. Alguém que tem poder sobre o outro de várias formas, como dito, físico, moral, psicológico e assim por diante. Agora, as nossas escolas no estado do Paraná, e especificamente aqui no nosso núcleo regional de Cascavel, nós estamos bem amparados com canais de escuta para que possamos intervir de forma imediata em toda e qualquer situação que surgir na parte interna da escola. Então, hoje, além de toda uma rede de escuta que nós temos no município, nós temos na escola pessoas designadas, formadas para a escuta. Tanto do aluno quanto dos pais. Dos pais, dos professores, e com isso também, em primeiro momento, uma intervenção. Mas, antes que o fato ocorra, nós, como escola e gestores, nós precisamos trabalhar com a prevenção. Então, diariamente, nós temos projetos, nós temos ações, nós temos diálogo, nós temos metodologia que faz com que os alunos se respeitem e respeitem as diferenças. Isso é muito importante para nós, porque na escola pública, nós temos alunos de todas as formas. Nós temos o aluno que se destaca pelo seu poder, pelo seu tamanho. Nós temos aluno que se destaca pela questão intelectual, cognitiva. Mas nós temos também os alunos especiais, que possuem suas dificuldades, possuem seus traumas, sua ansiedade. E essas pessoas que representam toda a equipe pedagógica dentro da escola, que são as pessoas de escuta, elas têm essa responsabilidade de acompanhar, de estar atentas, de fazer com que projetos surjam, que haja conscientização. E se, porventura, tiver algum problema, intervir de forma imediata, tanto para o agressor como para o agredito. A gente tem uma situação diferenciada, não só na nossa cidade, como no nosso estado também. Estamos citando aqui um caso de São Paulo, onde a violência era recorrente, pelo que a mãe relata, e havia realmente a agressão e a humilhação. E aquela coisa de ampliar aquele bullying para que todos vissem, né? Porque olha quanta maldade envolvida. Além de agredir fisicamente, ainda filma e certamente depois põe numa rede social ou espalha para outros alunos. Então, esse menino se sentiu muito humilhado. Às vezes, a população, os nossos pais, eles não têm o conhecimento do trabalho que é feito. Mas vamos supor, hoje nós temos, no próprio núcleo de educação, nós temos um aparato de profissionais, nós temos uma equipe multiprofissional, nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos, nós temos pessoas de referência. Então, quando a escola, ela, entre aspas, não consegue resolver o problema ou tem algo que precisa de ajuda, ela pode recorrer a esses profissionais para uma intervenção mais direta. Bem como toda a rede de proteção que nós temos no município. Então, nós estamos muito bem alicerçados hoje para intervir e fazer a prevenção. Agora, os pais também têm que colaborar em casa, porque, às vezes, o bullying da criança, do adolescente, é uma consequência de falas e atitudes de adultos, que, por vezes, podem estar dentro de casa. Ricardo, conta para a gente quais os casos mais comuns que vocês veem no dia a dia da escola. É a violência psicológica, primeiro de tudo. A gente não quer raro a questão da violência física, mas a mais conhecida é a violência psicológica. E, como para externalizar o jovem, a criança, o adolescente, eles provocam a autolesão, conhecida antigamente como automutilação. Mas, daí, já foi corrigido isso daí. A autolesão são autoprovocações de cortes nas peles, nos braços, nas pernas. São ambientes daquele que a família não consegue ver, ninguém consegue observar isso fisicamente. E, daí, é nessa forma que o adolescente, a criança, esse jovem, ele está externalizando todas as suas dores. Ele não consegue se explicar. Por isso que existe essa pessoa de referência dentro da escola para fazer o papel da escutativa. Ela não é a pessoa especializada para intermediar ou a questão de intervenções psicológicas ou psiquiátricas. Mas, ela é a pessoa de referência para a escutativa. E, existe toda a rede de proteção que acompanha esses jovens. Então, é comum, infelizmente, colocando dessa forma, mas a violência psicológica sempre está em primeiro lugar. É o jeito que a gente profeta as palavras, a gente coloca para o outro, e a gente não coloca no lugar desse outro, né? E, às vezes, acaba machucando bastante isso daí. Ricardo, como que a família pode ajudar essa criança que sofre bullying ou entender se o seu filho é quem pratica o bullying? Bom, é um trabalho amplo entre escola e família, porque, geralmente, o aluno acaba falando mais dentro da escola em relação ao que acontece, seja em casa ou dentro da escola, mas é perceptível dentro de casa também. E a escola, como papel, um pilar da rede de proteção, que daí seria saúde e segurança pública também, a escola tem o papel fundamental de encaminhar esse jovem, protegendo ele, amparando, né? De todas as informações legais possíveis em relação a ele para a rede de proteção, que seria atendimento psicológico, psiquiátrico, assistente social e assim por diante. Assim como também pode chegar o caso de conselho tutelar intervir, se acontece dentro de casa, na sociedade, e assim por diante. Nós temos vários tipos de bullying que acontecem das mais variadas formas. Como eu disse, o bullying é um desequilíbrio de poder entre pessoas, entre seres humanos. O que aparece aqui no caso de São Paulo é o bullying físico, que é a questão de socar, bater no colega, por repetidas vezes, e nesse caso, lamentavelmente, levou à morte. Mas nós temos muito presente o bullying psicológico, que o Ricardo estava colocando, que é o perseguir, amedrontar, aterrorizar, chantagear, interiorizar o outro, também tem a questão do bullying moral. Quando você faz difamação, calunhas, espalha boatos, né? Que alguns pensam que é brincadeirinha, mas não é, é muito séria. O bullying verbal, que é o insulto, xingamento, apelidos e apelidos pejorativos, tem o gravíssimo também que acontece, que é o sexual, aonde é induzir, ou abusar de outro. O social, o ignorar o outro, isolar, excluir a criança ou o adolescente constantemente do convívio social. A criança se torna completamente isolada. Isso é o bullying social. O material, que muitas vezes também acontece, que é o furto, o roubo, ou destruição do trabalho de alguém, por várias vezes. E aquele que nós também temos bastante frequente, que é o bullying virtual, ou cibernético, aonde, através das mídias sociais, o agressor acaba se escondendo para humilhar os colegas pela rede, de enviar mensagem, falsificar fotos, dados pessoais, provocando na pessoa o sofrimento ou constrangimento. Então, esses são alguns, algumas formas de bullying. Então, o que nós temos que trabalhar na escola, na sociedade, no trabalho, no clube, seja lá onde for que exista, o grupo de convivência, é a questão de, aquilo que eu disse primeiramente, é aceitar as diferenças, é o primeiro passo para uma cultura de não violência. E o respeito ao ser humano, em qualquer ambiente, é o primeiro passo da gente prevenir a questão do bullying. É ver que o outro é diferente, ele tem que ser aceito. Desta forma, cada um tem a sua liberdade. Possivelmente, entre as pessoas que estão nos acompanhando, assistindo, alguém deve ter pensado assim, poxa, mas, no meu tempo, a gente, né, era chamado de tudo, quatro olhos, se usassem um óculos, né, o mais gordinho, era chamado de baleia, e vários outros adjetivos ali, que eram utilizados, e todo mundo está aqui, bem e forte. O que mudou, ao longo do tempo, né, que as pessoas têm que olhar para isso, com mais cuidado? É que naquela, em outra época, as questões eram mais pontuais, não tinha a disseminação, a publicitação do ato. Então, você ficava ali com o apelido, num grupinho, e você acabava convivendo bem com isso, ou acabava aceitando. Hoje, não. Hoje, a coisa se torna muito pública, por causa das redes sociais, e o sofrimento daquele que sofre o bullying, ele é muito maior. Hoje, as nossas crianças, adolescentes, elas são muito mais ansiosas, e o isolamento que vivemos hoje, porque estamos atrás de uma mídia, estamos atrás de uma rede, ela se torna bem mais nociva do que antigamente. Então, essa ideia que antigamente era assim, e hoje estão, vamos supor, aumentando a coisa, eu penso que é um pouco fictícia. A gente não pode trazer o ontem para hoje. Hoje, nós vivemos uma nova realidade, nós temos uma nova forma de relação social. E, se antigamente, talvez, não ferisse, ou não levasse, o sofredor do bullying, a tanto sofrimento e ansiedade, hoje é diferente, hoje leva. E é isso que nós temos que pensar. Por isso, os legisladores, os legisladores estão sendo muito felizes nesse sentido, porque estão trazendo canais de punição, de coerção, porque os tempos mudam. Até porque as consequências do bullying hoje são diferentes. A gente vê jovens revoltados, invadindo escolas, atirando em colegas, a gente vê os nossos adolescentes e jovens se matando, estudos de 2016 a 2020, mostram um aumento de 40% no número de suicídios entre adolescentes de 10 a 14 anos. Então, assim, é um número muito assustador e muito alarmante, né, Ricardo? Então, a gente precisa olhar realmente para isso, com cuidado, se você quiser ampliar algo que o professor Baú falou, né, sobre essa questão de São Novos Tempos. É, como eu havia mencionado, isso é um resultado final, a questão do suicídio, né? Mas, antes disso, a gente tem a auto-lesão, que são características que a gente não consegue observar, mas também a parte emocional dentro do jovem, acontecendo dentro da escola. Às vezes, ele está mais excluído, mas também não significa que é um momento que ele está com esses problemas. Às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, quando está sorrindo também, é aquela pessoa que acaba auto-se enganando porque está passando por dificuldades. ela está desencantada, está passando por sofrimento de ansiedade e assim por diante. Então, a gente tem que ficar bastante atento. Antes, você tinha me questionado a respeito do que a família pode fazer, né, conversar bastante com seus adolescentes, conversar bastante com os jovens, ainda mais agora depois da pandemia, porque eles precisam, é uma necessidade do ser humano, né, fazer essa afetividade, a gente conversar, o tato, o carinho e assim por diante. É, já falamos aqui sobre pais inconscientes, uma sociedade inconsciente. Estamos no automático, na correria da vida e acabamos não fazendo nossos papéis de acordo com o que deveríamos fazer. Então, olhe para o seu filho atentamente, né, faça uma escuta real, né, e não só, aham, não está prestando atenção em nada, depende da gente observar também, né, essas reações, se ele está sofrendo bullying ou... O bullying, ele sempre existiu, ele sempre existiu, mas em épocas e de formas diferentes. em cada momento da nossa vida, nós temos que aprender a conviver. Então, o que nós estamos precisando hoje é que os adultos, que somos nós, possam orientar seus filhos, seus adolescentes, suas crianças a conviver com o diferente, a conviver com o outro. É o principal ponto para a não violência. Quero agradecer aqui ao Ricardo, ao professor Baú, que já estiveram aqui outras vezes, que a gente abordou o tema também, obrigada pela disponibilidade e voltarão outras vezes, porque é um tema que a gente tem que estar sempre trazendo à tona. Gratidão. Gratidão é nossa, Elis, sempre um prazer estarmos aqui conversando sobre temas completamente atuais e contemporâneos. Obrigada, Elis, obrigado por tudo, a gente está aí abordando sempre essas temáticas, com certeza. Obrigada a você de casa pela companhia, continue com a gente.